Eu canto porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e dias no vento Se desmorono ou se edifico Se permaneço ou me desfaço Não sei, não sei Não sei se fico ou passo Sei que canto E a canção é tudo Tem sangue eterno A asa ritmada E um dia sei Que estarei mudo Mais nada Poema Motivo De Cecília Meireles E como hoje comemoramos o aniversário De 49 anos de idade Da atriz Marisa Orst Destacamos esse bloco Para realçar a nossa condição mulher Com ela Insanidade temporária E na sequência Bibi Ferreira Joyce Vozes femininas Simone E Maria Rita Múlia 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 Obrigado.